Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou ou só, pois eu pertenço a ti E eu creio sim Eu creio sim, o que diz sobre mim Tudo que importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que eu não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés E a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Me diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que eu não estou ou só, pois eu pertenço a ti E eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim E eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim E eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Amém.